Vem cá Seu dinheiro em lanche eu acabei estorrando E aquelas botas em mim estavam cabendo Tinha limite e o cartão eu fui passando Pra te pagar não sobrou nada, senhor Tendi piedade de mim Não sobrou nem um centavinho Só um chinelo consegui Não consigo parar de gastar Tô sem dinheiro Não tem dinheiro Tô sem dinheiro Não tem dinheiro Eu quero o que é meu Meu dinheiro, entendeu? Eu quero o que é meu Meu dinheiro, entendeu? Eu quero o que é meu Meu dinheiro, entendeu? Eu quero o que é meu Meu dinheiro, entendeu? Eu! Tendi piedade de mim Não sobrou nem um centavinho Só um chinelo com pregui Quem mandou você se endividar? Tô sem dinheiro Eu te dou dinheiro